Muito bem meus amores, deixa eu falar agora aqui pra vocês do PagBank. PagBank, o seu dinheiro rende mais que a poupança, você sabia? Sem você fazer nada. Olha que bacana, você vai deixar o seu dinheiro na conta PagBank e ela rende mais do que a poupança. O PagBank é pra todo mundo, pra você que ainda não tem conta em banco e pra você que está até negativado. E o melhor, você abre a conta e ganha um cartão internacional grátis. O PagBank não tem taxa e você pode, primeiro, você pode ter o número da agência e da conta, fazer e receber transferências pra qualquer banco, pagar suas contas. Se você é registrado, você pode receber seu salário e décimo terceiro no PagBank, pra render muito mais que a poupança. E ainda, você vai ganhar 20 reais de cashback na primeira recarga de celular ou pagamento de conta. Então, baixe já o seu super app PagBank, é o verdinho. Entra lá e já baixa o seu pra você conhecer. Acesse pagbank.com.br